E um princípio de incêndio foi registrado agora há pouco em uma loja de calçados de três corações. E olha, segundo testemunhas, não houve feridos. O trânsito na região central da cidade, principalmente na Avenida Presidente Dutra, ficou complicado. Os bombeiros foram acionados, mas ao chegar no local, o fogo já tinha sido controlado. Houve o registro de muita fumaça. Olha isso, foi agora.